O segundo concurso universitário de curta-metragem Luz, Câmera e Educação Fiscal foi lançado no dia 26 de março, quinta-feira, no auditório do Centro de Ciências Sociais e Humanas. O evento contou com a palestra do Coordenador de Educação Fiscal da Receita Federal, Antônio Henrique Lindenberg Baltazar. O objetivo do concurso é conscientizar as pessoas sobre a função social e econômica dos tributos. Serão selecionados cinco curtas para integrar a mostra competitiva. As cinco equipes ganhadoras serão premiadas com equipamentos eletrônicos. Haverá também premiação para a coordenação do curso da obra selecionada em primeiro lugar. Mais informações em santamaria.rs.gov.br barra educação fiscal. Legenda Adriana Zanotto